E agora, qual que é a notícia, a notícia de agora que tem aí pra gente? Bora saber da notícia um pouquinho. Tudo que acontece no Brasil e no mundo, notícias. Fatos, manchetes, destaques. Acontecendo, você fica sabendo aqui na sua rádio. Para tentar amenizar a situação criada, depois que a categoria dos caminhoneiros realizou uma certa pressão no governo federal, por causa da resolução com o peso mínimo do frete, que inclusive foi suspendida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, deve se reunir com representantes da categoria. Esta será a primeira rodada de debates que deve acontecer hoje. O objetivo do governo é evitar uma nova paralisação. No final de semana, os caminhoneiros demonstraram descontentamento com a metodologia utilizada na resolução, elaborada em parceria com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, pela ANT, sobre o piso mínimo de frete. Em instantes, mais informações aqui na sua rádio. Notícia, informação com credibilidade. E o bate-papo está bem legal aqui na Rádio Boa Música FM com nossos convidados. E está rendendo bastante falando sobre beleza, né? Sobre casais, isso é bem legal. Ah, o Jéssica já está com uma ideia legal aí pra gente, né, Jéssica? É isso aí. Trazer casais pra conversar, pra ter um bate-papo assim. Ter porrada também, que daí um vai falar da fofoca do outro. Aqui dentro não, pelo amor de Deus. Então vamos voltar. Ele lava a louça, quer quebra tudo aqui. Enquanto ele quer me agradar muito. Nossa, faz uma fascina. Olha. Ah, é? Ainda vai pra Heineke. Esse amor aí é preidado, ele é preidado. É, mas o primeiro tem que chamar o Chico. Tá vendo? Além de ser DJ das celebridades, ainda tem que fazer as coisas em casa. E fala aí, DJ, vamos lá falar sobre música um pouco? Fala um pouco sobre o seu trabalho pra galera que está te conhecendo através do nosso site, como que funciona esse trabalho de DJ, há quanto tempo você atua aí na área? Então, eu já sou radialista e DJ há 26 anos. Massa. Então, minha época, desde a época da Globo FM no Rio de Janeiro, até a Costa Verde FM. Aí depois disso foi pra Rádio Nativa, aí trabalhei na Rádio Gazeta, aí foi levando, aí hoje com a Rádio Energia 97, Mix FM de Atibaia. Massa, massa. E os trabalhos também feitos pelas televisões também, muita gente me conhece, alguma turma, vou falar logo, na época, fui DJ do programa do Jacaré, três anos atrás. Show, hein? Durante três anos, quer dizer, do programa do Jacaré. Na época, lançamos a Ludmilla, que hoje era antiga Beyoncé. E hoje é a Ludmilla, essa mulher maravilhosa aí, que está fazendo sucesso intenso. Maravilhosa. Acabei mostrando pra ela também a foto do MC Geek, na época, a mãe dela, a mãe dele me enchia, perturbava no mensagem. Pô, leva meu filho pra televisão. Levei o MC Geek também, na época, no programa do Jacaré, lançamos ele também lá. Que legal. Alguns não lembram desse momento, nem falam que vieram do programa do Jacaré, na época, um monte de MCs. Infelizmente, né, tem isso, né, quando cresce. Cresceram, cresceram, infelizmente. Eu postei uma foto no meu Instagram da Ludmilla, que era antiga Beyoncé, que ela estava acabada mesmo, cabelo horrível. Nossa, ela estava feia mesmo. Infelizmente, ela estava feia mesmo. Todo mundo conhece o passado dela, sabe que ela estava feia. Só que, infelizmente, a produtora da Ludmilla pediu pra me remover essa foto do meu Instagram. Eu falei pra ela que não vou remover, porque a Ludmilla tem que saber de onde ela começou. Com certeza. E foi eu que levei ela pro programa do Jacaré, na época. Gente, como pode, né? Eu acho assim, você mostrando um pouco da sua realidade, eu acho que dá mais ibope do que você só mostrar a perfeição. É, isso aí. Com certeza. Eu penso dessa forma. Então, eu só penso assim. Eu acho que todo mundo tem que sempre lembrar de onde veio. Entendeu? O Gimenez, que era um grande apresentador do programa Jacaré, me levou pro programa. Através dele, entendeu? Que é um grande amigo meu, radialista também. A gente pôde ter ambas de mais portas, como que eu fui pra Record, trabalhar com a Record. Primeiro fui trabalhar pra Rede Brasil, no programa do Alexandre Frota. Aí depois fiz trabalho com a Nona Venanço, o E.V. Sobral também. Gravamos agora há pouco tempo. O E.V., um beijo pra você, meu querido. Já até falei pra ele aqui, pro Zap, que eu estaria aqui hoje. Um abraço, um beijo pra ele. Fizemos agora uma gravação. Trabalhei na Rede Record também, no programa também. Foi muito bom, não só na época do Rodrigo Faro também, do Legendários. Fizemos trabalho também de vários programas da Record também. Então, a gente como DJ faz o melhor possível. E hoje a tendência, né, tá todo mundo levando esse estilo diferente, gostoso. E é bom. Quando a gente faz quando ama, quando a gente faz com carinho. Você tá aqui na rádio, hoje pedindo uma dica. Fala, ô Alex, me dá uma dica. Isso é legal, porque eu trabalho, já fiz rádio em vários lugares. Hoje também faço, também vou falar logo. O programa na Rede USA Brasil, que é nos Estados Unidos. Gravo aqui em São Paulo, no estúdio aqui. E como funciona essa rádio? É nos Estados Unidos? É nos Estados Unidos. É uma rádio digital também? Não, ela é FM mesmo e digital. Ela é o seguinte. Nessa rádio USA Brasil, foi gravado o DVD do Wesley Safadão. Certo. Levamos agora também o, aquele cantor, o samba lá, do pagode, o Ferruge. Ferruge. Que legal. Que todo mundo até criticou, que o Ferruge cobrou 200 mil reais, mais fora o hotel. Tudo foi pago pela rádio, foi 200 mil e tá certo, tá no auge. E foi muito bom. E fora a rádio USA Brasil, tá levando vários artistas do Brasil pra lá. Isso é muito legal. Porque tem um lugar lá nos Estados Unidos, em si, que é só brasileiro, gente. É uma coisa maravilhosa. Ah, é? É uma coisa maravilhosa. Como eu já viajei pra lá também. E é muito gostoso mesmo. E é assim que a gente vai levando. E quando a gente gosta de rádio, aquilo que você falou, né? Que parece que a rádio te persegue, né? Não adianta. Pra quem foi... Eu tenho um exemplo. Hoje eu faço agora, né? Minha mulher diz que eu só vivo nos 53 anos, né? Dia 3 de agosto. Olha! Faço agora, meu... Eu faço os 15 aninhos de dia 3 de agosto. Resumindo. Eu fui garoto de rua. Fugi de casa com 7 anos de idade. E pra me chegar onde que eu tô hoje em dia foi sofrimento. E vendia doce. Picolé dentro do trem, na época do Rio de Janeiro. Que não é vergonha nenhuma, né? Não, vendia... E dali foi aprendendo ali. A minha oportunidade foi na rádio Globo AM. Lá no Meia, no Dia das Cruzes, na época da Copa de 1992. Foi ali que eu aprendi a conhecer rádio. Foi ali que... Que ali eu aprendi a começar a conhecer rádio. Foi na época do programa do Antônio Carlos. E você fala com o maior orgulho, né? Dá pra ver que você fala com esse empregado faladão. Eu agradeço não só o... O Antônio Carlos, o grande radialista e um apresentador maravilhoso do Rio de Janeiro. Do programa da Globo FM. Do Globo AM. O Toninho Mavadeza e o Pinguim também, que era operador de áudio do programa. E eu... São meus amigos. E me deram muita oportunidade de aprender a área da sonoplastia, né? Que é hoje... Hoje o locutor, hoje ele tem que ser sonoplástica. Ele tem que ser... Vibrado no que faz. Verdade. Entendeu? Ali tem que jogar música, jogar vinheta, falar com um ouvinte, bater papo. Tudo isso aí ao mesmo tempo. E hoje a tecnologia tá aí, ajudou muito. Isso que é legal. É isso que eu tento passar pro meu filho, o Júlio Cernas também. Um pouco a coisa a mais aí, pra aprender um pouco. Ele não gosta muito não, né? Mas é assim mesmo, entendeu? Então é assim que é gostoso, entendeu? Você fazer aquilo que você ama. Isso é legal. Isso que é legal você tá falando, que você tá contando de onde que você veio. E hoje onde que você tá, você tem orgulho. De cada moeda, de cada pessoa que já te tentou te dar rasteira. Isso que é bonito. Isso que é bonito. Que você tá mostrando de onde que você veio. Agora tem muita gente que às vezes chega no sucesso, né? E daí quer mostrar que a vida dela é perfeita. Não lembro. E às vezes passa até coisa dentro de casa. Já que é bem assim mesmo, viu? E quer esconder. É bem assim. Isso que é gostoso de você falar. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu, que eu posso falar que é amigo. E tem um tempo que eu não vejo ele, que é o Mumuzinho. Ele voltou pra Bangu esses dias. Ele fez um vídeo lá, um story, foi muito legal. Dele voltando pra comunidade de Bangu, entendeu? E mostrando a raiz dele, a mãe, a avó, coisa e tal. Tanto que a mãe dele ficou até preocupada de ele chegar com o carrão lá, todo na favela. Porque hoje, infelizmente, quem tá no auge, quem tá no auge hoje, ele corta muita coisa. Infelizmente, nós, a gente que vira, o cara que vira artista, ele tem um patamar diferenciado. Infelizmente, ele é obrigado a sair daquele momento de passado. Ele tem que tentar crescer mais ainda, mas só que ele pode esquecer a raiz. Não pode perder a essência. É a essência, ele não pode. Só que ele muda tudo, né? As pessoas falam, nossa, o cara nunca mais vem na comunidade. Mas não é a questão, às vezes ele quer ir. Mas às vezes, quando ele vai chegar na comunidade, vem muita gente em cima e acaba sufocando até o próprio artista. E o artista acaba não dando atenção pra todo mundo. Aí fica complicado. Aí fala também que ele é exibido. É, que é exibido, que é isso. Mas não é, porque infelizmente, as pessoas que estão no auge, estão na mídia, ele tem o seu limite. Entendeu? Ele tem o seu limite. Ó, aconteceu um fato assim, rápido, que eu vou falar aqui. Eu tava fazendo locução, que eu faço muita locução em loja, em comércio. Um amigo meu é dono de quatro tacadão de bebidas aqui em São Paulo. O cara tava num lugar que não era pra estar sem o segurança. Quando eu vi ele, eu falei assim, pô, o que que tu tá falando? Ele parou o carro pra ir lá me abraçar. Pô, eu tava com saudade de você. Só que eu falei pra ele, cadê a turma? Eu fugi de todo mundo. Então, às vezes, até a própria estrutura da vida dele acaba atrapalhando ele. Ele quer viver e não consegue mais. Entendeu? E aconteceu isso com o meu amigo. Entendeu? Tem pergunta. Tem? E pergunta? Vamos lá. Pergunta, pergunta. Gente, pergunta pro DJ. As pessoas tá cada vez mais interessadas. Opa, isso aí tá. Boa noite, DJ. Como você iniciou como DJ? Meu marido e eu queremos. Ô, legal, olha. É a Bruna que tá falando? Bruna. Ô, Bruna. É Bruna? Ô, Bruna, tudo bem, Bruna? Então, acontece o seguinte. A minha época se chamava discoteca, né? Que a gente curtia discoteca, né? A gente curtia os baile, né? Então, né? Massa, é massa. Aquela época quando tinha matinê, patinação, que acabou. Hoje é difícil você ver isso. Aqueles baile, né? Entendeu? É difícil, é verdade. Uma vez, num baile que fizeram lá no Paraná. Entendeu? Era até o baile da Meire. Foi tão gostoso. É gostoso isso. E pra essa tendência voltar, né? Tá difícil, tá difícil. Tá difícil muito. É assim, eu não tenho nada contra. Eu gosto de funk. Só que eu acho que esse funk hoje, ele entrou numa forma tão... Tão pesada. Tão pesada. Eu achei pesada também. Pra mim, eu acho muito pesado. Eu, na época... Essas partes gostosas, perdeu a essência, né? E é aquilo que eu falo pra eles. Não deixe de realizar o seu sonho. Realize. Só que hoje ajudou muito. Hoje tem DJ, por exemplo. Eu faço casamento, festa, aniversário. Mas eu tenho equipamentos caríssimos. Hoje eu não vou em qualquer lugar. Antes eu verifico o local que eu vou. Hoje tem DJ que cobra um valor que, pelo amor de Deus, eu não vou... Eu prefiro ficar em casa vendo o Supergirl. Eu, meu filho e minha mulher. A melhor coisa é a gente vai entrar na Netflix. Não, é sério. Ela mesmo fala. Pra você se estressar lá e não ter resultado, não vale. Então, realmente não vale. Ou você compra um notebook, instala um virtual DJ e o cara já diz que é DJ. Mas hoje você tem que se valorizar. Porque hoje você tem o seu nome. Então, você teve uma jornada de vida que foi lágrima, choro. É, com certeza. Conquista. Então, hoje você conquistou equipamentos que são muito caros. Que você também não vai pra qualquer lugar só pra colocar. Antigamente, a gente pegava nas gravadoras, alguns DJs da minha época, né? Que eu posso dizer da minha época. A gente ia pras gravadoras. Em 1930. A gente... A minha mulher é osso. A gente ia pra gravadora. Mas é sério. Mas é sério, Henrique. A gente ia pra gravadora. Ficava dois a três dias na porta da gravadora pra conseguir um LP. Um LP pra você conseguir tocar. Nossa. Entendeu? Era tão mais difícil, né? Era muito difícil. Entendeu? Então, como se fala, os antigos bolachão. Hoje eu tenho duas técnicas. Um par de técnicas que eu tocava na minha época. Hoje eu reformei ela. Também ficou muito bonita. Mas é aquilo que eu falo. Pra pessoa hoje começar como DJ. Tem as escolas bacanas. Tem o Audio Produções. Que é do meu amigo DJ Akin. Tem a Akin. Ah, o Akin. É a Akin DJ Akin. É seu amigo de Akin. A gente trabalha com a Rádio Energia 97. Ele trabalha, ele trabalha. Entendeu? Então, a Akin. Gente que muda pro tempo, né? Tem o Audio Produções. Tem a Akin DJ DJ Band também. Que é uma das escolas muito boas. Então, tem tudo isso aí. Esse fato pra vocês que querem aprender a ser DJ. Então, são as dicas pra vocês. Só que não perde essa essência. Quer aprender a ser DJ? Quer ter o seu sonho? Continua realizando ele. Não perca. Não é porque, ah, porque você quer ser DJ. Porque, ah, o equipamento tá caro. Tá caro, cara. Tenta batalhar. Compra uma peça. Depois compra outra. Entendeu? Não precisa você comprar muita coisa. A qualidade de som quando você compra uma caixa boa. Entendeu? Aquilo que eu falo. Compra duas caixas boas de mil watts cada uma. Pronto. Compra uns laser. Uns dois, três laser bom. Top. E já começa a fazer essas festinhas. É isso aí. Vai começando do baixo. Depois você vai melhorando. É com o tempo assim. Hoje, se eu tivesse muita grana, meu sonho é não parar como DJ e trabalhar só com painel de LED. É o que tá dando dinheiro hoje em dia é isso. Você comprar painel de LED e trabalhar pra alugar. De LED? É. Pra shows. Ah, eu não sabia disso não. É uma decoração de festa, de aniversário e tá tudo isso. É bom você falar sobre isso. Interessante. Painel de LED. Eu pudesse, eu vendia tudo que eu tinha só pra trabalhar com isso. Só que eu, no mínimo, teria que ter, no mínimo, uns 100 mil reais pra começar. Nossa. Pra começar. Porque além de ser o painel de LED, você tem que ter o equipamento. As maletas pra transportar tudo e colocar no seguro. Porque ele é bem delicado, né? É bem delicado. Tem bem delicado. Mas é uma coisa que ganha. Outras. Ah, que bom! Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá vendo? Gente, também me segue no Instagram lá. Arroba DJ Alex Carioca oficial. O que que tem? Temos o Lucas que tá perguntando. Como faço para cantar em eventos como DJ? Então, tem. Tem DJ que canta. Tem DJ que canta? Tem, tem assim. Mas é aquilo que eu falo. O Lucas, ele quer cantar e tocar ao mesmo tempo. E dá? É possível isso? Dá. Desde o momento que ele produz a base dele toda. Dependendo do evento que ele vai cantar, né? Nem todo, por exemplo, um aniversário que eu vou fazer de anos 70, 80, 90, não tem como você meter um, colocar uma base e cantar com os tiozinhos de terceira idade. Apesar que os tiozinhos hoje tá tudo dançando até o chão, né? Eu também. Todo dia me conta. Mas ela também dança muito. Olha o Dorflex. Olha o Dorflex. É verdade. A gente fica assim. Às vezes tem três dias que a gente fica sem dormir, eu tô trabalhando, e ela vai comigo nas baladas. Às vezes ela chega na segunda-feira de madrugada e só taca do Dorflex. Eu sou a Belalina, tá, gente? Bem-me. Então, é assim. O que eu falo pra ele? É meio complicado. Ou você vai ser DJ ou você vai ser cantor. Na minha opinião, vai ser assim. Agora, se ele fez essa pergunta certa ou se ele fez uma pergunta também, como faz pra produzir uma base pra ele cantar em cima? Pode ser, né? É, de repente, isso também. Eu tô pensando nisso aí. Base, se você precisar de base, com certeza, todos nós produzimos. Um bom DJ hoje produz MCs. Eu não produzo mais MCs. Eu gosto de produzir música eletrônica. Eu posso pegar a música do Valdick Soriano lá e... É mais prazeroso, é isso? Pra mim é porque eu faço uma Deep House, né? Que é uma... Deep House? É, uma eletrônica bem suave, bem gostosa. Que massa, cara. Entendeu? Então, por exemplo, tipo o Ibiza, né? Mais de apegada, hein? Deep House. Se vocês forem no meu SoundClose, no meu site do SoundClose, eu tenho milhões de acessos lá, porque tem várias produções minhas. Massa, massa. Tem música da Troy Chapman, que eu fiz em versão eletrônica, que já tá chegando a 51 milhões de visualizações. Então, é muito... E o pessoal dá play mesmo. Mas é no YouTube? Não, tá no SoundClose. O YouTube tá bloqueando muita coisa. Então... O YouTube já é, ó. O YouTube, Facebook, Instagram. O Facebook tá bloqueando a gente direto. O YouTube já tava dinheiro, mas dava uma plaquinha, barra de ouro. Agora, acima de não sei quantos bilhões de acessos. Vem cá, me fala uma coisa. Por que que o Facebook e o YouTube tá travando, tá bloqueando a gente em várias coisas? Então, porque é direitos doutorais. Acontece isso. Muitos direitos doutorais. Se chama... Tem uma plataforma de música que é da gravadora... Eu esqueci o nome da gravadora. Essa gravadora derruba qualquer um. Essa gravadora... Eu falo o meu. Às vezes eu falo até no live minha. Eu falo que essa gravadora é miserável. Porque a gente quer ajudar o próprio cantor. Tudo chama a gravadora... Eu esqueci o nome dela. Eu vou tentar lembrar. E ela derruba? Ela derruba as lives? Ela derruba porque já fez a negociação com o Facebook. Ah, eu entendi. E derruba muito, derruba muito. Viu? Então, você vai ver por isso que estão derrubando a gente. Então, e hoje eu faço o seguinte. Hoje eu faço o meu... Eu uso o som de close. E também eu uso o mix close. Que é um tipo um vídeo. Eu posso botar uma imagem de fundo. E faço um set de uma hora ou três horas. Como assim? Eu não entendi. É tipo um vídeo. Só que aí eu posso botar uma hora de música mixada. É que eu mando... Música de famosos? Qualquer um. Isso no Facebook e no YouTube? Não, no Mix Close. É uma plataforma que é para muitos DJs e internações que estão usando. Isso é legal, cara. Porque aí ele vai para o mundo inteiro, né? Mix Close, ele é muito bom porque ajuda para quem quer tocar música e às vezes não consegue baixar, né? É, normal. Estou sentindo em casa, né? Ele já está sentindo na sala de casa. Sabe o que é legal? Porque você está tirando dúvidas às vezes de muita gente que quer iniciar nessa carreira. E não tem coragem de tomar uma iniciativa, né? É, é verdade. E tem, realmente tem as pessoas que querem, né? Agora tem um lance de você lavar a música. O que é lavar a música? É você tirar os direitos autorais. Isso dá um trabalho. Tirar os direitos autorais? Você consegue tirar. Por exemplo, eu passo a plataforma do Sound Forge ou Vegas ou FL8. Você pode produzir uma versão remixada, mas você pode tirar. Esse sistema de direitos autorais. É por isso que alguns DJs conseguem subir música besta no YouTube. Ah, porque o dele entra e o meu não consegue. Já viu isso? Já percebeu? Já. Então, se chama um sistema do próprio Sound Forge ou FL8 que você consegue eliminar. O que aconteceu comigo? Eu faço muito trabalho social. Como eu sempre trabalhei com obra, eu sempre tirava uma pontinha para mim fazer trabalho social. Aquela música que é do Lápis. Uma ali, né? Não sei o que eu sei. De colorida lá. Não sei o que lá, colorida. Que é da nossa infância essa, né? Aí eu coloquei a foto das crianças brincando, do bolo das festinhas. E botou a música de fundo. Eles coloquei a música de fundo. Eles tiraram. Cheira do YouTube. E eles falaram que se eu não tirasse logo, eles iam me... E agora estão excluindo também, viu? Agora o YouTube e o Facebook agora estão excluindo. Está travando sua conta, tá? É, isso está acontecendo realmente. É o que aconteceu também no meu Facebook. Meu Facebook já acho que já é o oitavo Facebook que eu já fiz e está osso. Olha, por isso que a gente está focando bastante no nosso site. Porque já derrubaram várias lives nossas no Facebook. Tiraram o Face dela do ar no programa passado. É, por causa da música de fundo. Meu canal no YouTube, então, não preciso nem falar. Agora o site ninguém derruba. É, o site já. Porque é nosso. Então, por isso que eu peço para o pessoal todo, aí acesse o site. O site ninguém derruba. www.radioboamuscafm.com.br É isso aí, tem uma boa memória. Porque lá ninguém pode derrubar. Outra, a gente tem direitos autorais para tocar no nosso site. Música de qualquer famoso. Você paga, tem aquele... O extreme que você paga, que você tem esse direito. E aí, é isso. Que é indiferente de quanto canais você manda, né? Eu já mandaram montar rádio. O Alex, porque você não monta uma rádio? O web, coisa... Eu não tenho tempo. O meu problema é tudo isso. Eu já tenho um monte de coisa fácil. Faço sistema de gravação de portas de loja. Enquanto você entra dentro daquela loja da Marisa. Vamos dar um exemplo. Você entra dentro da loja da Marisa. Está aquele sistema de som ambiente. Aí entra aquela voz. Você que está aqui na Marisa. Seja bem-vindo. Logra essa coisa de notícias aí. Entendeu? Então é assim. Por que vocês não colocaram o DJ para tocar nos programas? Está bom? Aí. Estão perguntando para você, Henrique. Aí, Henrique. Para mim o quê? Henrique, é a Henrique. É a Beatriz. Henrique, por que vocês não colocaram o DJ para tocar nos programas? Rapaz, aí... Boa pergunta. Aí, eu pergunto. Gente, esse DJ está ficando famosinho. Eu acho que o Henrique está querendo... Henrique, daqui a pouco a gente vai fazer uma proposta para mim, gente. Vamos botar um programa no ar aqui. Está vendo, gente? A gente cava. Quem perguntou foi... Beatriz. Ô, Beatriz, a gente está pensando... A gente não pensou nada. Ô, Beatriz. Beatriz, é o seguinte. É o que eu falei para o Henrique antes de a gente entrar no ar aqui. É assim. Eu já passei por muitas rádios. Eu fiz um programa que eu batia de cara com a novela Laço de Família. Olha isso. Entendeu? Por quê? Porque eu fazia um programa chamado Falando de Amor. Era um programa romântico. Olha que massa. Eu tinha patrocínio do Hotel Champion no Rio de Janeiro. Um dos melhores hotéis do Rio de Janeiro que agora não existe mais esse hotel. Mas, na época, até quando a Carolina Díguma estava sendo com o cabelo cortado, que é aquela cena que todo mundo queria ver, que foi real aquela cena. Eu estava com o pico de audiência junto com o programa que era da Globo FM, na época, alto junto com a Globo na hora da novela. Que, para mim, foi um orgulho só. Eu fazia uma voz que o pessoal falava, nossa, pelo amor de Deus. É, com essa voz de locutura aí. Não, fazia uma voz. Chegava assim no ar. Boa noite. Você está ouvindo Falando de Amor. Olha. Essa minha mulher não sabia disso, né, Matheus? Uau. Então, era a época gostosa que a gente fazia o sorteio. Os casais participavam. A gente dava suíte. O negócio tinha que voltar, né? Sim, com certeza. Era tipo o Love Song, né? Na época, um programa muito gostoso também de se ouvir. Então, o meu programa também era um programa romântico, com tradução à noite. Eu fazia traduções. Isso é bem legal. Entendeu? No Som de Close, eu coloquei um pedacinho de um programa meu que eu fazia na época. Também está lá. Uma sequência de duas horas do programa Falando de Amor. Para matar a saudade. Muita gente matou a saudade. Entendeu? Então, é legal isso. Só que hoje não é aquilo que vocês falaram. Não volta, entendeu? É complicado. Hoje o pessoal está focado muito, assim, em... É como o meu filho fala. Como que é esse ritmo agora? Está rolando aí. Como que é? É 150 BPM. Como que é isso daí? É aquela batida rápida, né? Ah, é? E o outro lado, com o Cigodos, você era lá? Com o que? Lá de Recife. O que? Brega Funk. Meu filho... Gente, é Brega Funk. Brega Funk eu já vi. É gostoso. Não, é bonito. Gente, meu filho não está em Recife, mas ele... Ele está antenado. Ele está antenado. Ele não pode isso, gente. Ele sabe a Deus passinho, tá? Ele sabe a ser dançado. Ele tem que pensar aqui no programa qual que é? Aquela música da Simara. A Play agora, agora inventaram o que ela... Como que se fala? O negócio da tabaca dela lá. Que agora fizeram uma versão de... Gente, é cada coisa. É porque ela foi... Ela é o aniversário dela. Você não viu o vestido que ela estava usando? Ah, vi. Então ela fala lá... É para a tabaca. O Rick está fazendo sucesso no chat, hein? Pegaram aquele pedacinho da tabaca, né? Pegaram ela falando da tabaca dela e fizeram uma versão de Brega Funk. Ficou legal. Então, mas hoje em dia, qualquer coisinha que você faz... Eu sou tímido, gente. Já faz alguma coisa. Já faz uma música. Jéssica, o programa agora virou musical mesmo. A Mariana está pedindo para o Rick cantar. Porque a voz dele é linda. E a voz é... Cantar para o pessoal de BH. Olha, pessoal. Quem que é? E agora querem que ele cante com o DJ, viu? Nossa, eu canto com o DJ. Sabrina quer que ele cante com o DJ. Não é Sabrina Sato, não, né? Ah, Sabrina. É, gente... Uma hora a gente vai... A gente está pensando... A gente vai montar uma dupla aqui, ó. Uma dupla, não sei de quantos, mas... Chegou mais recado aí, velho? Eu sou tímido, gente. Está dando até calor. Então, vamos lá. Um beijo para elas, é bem... A Mariana, a Sabrina. A Mariana, a Sabrina. A Mariana, a Sabrina, o Diego, o Jonas estava aí também online. Legal, legal. Eu não estou nem... Nem na minha rede social eu estou mexendo. Estou deixando todo mundo aqui. Minha assessora, né? Minha esposa. Isso é legal, isso é legal. Minha assessora. Depois ela vai querer rádio quando sair daqui, viu, gente? É bom, né? Até eu estou com água na boca já. Mas então, falando sobre isso, sobre música, eu canto. Eu canto blues. Blues, é bacana. E a gente tem um projeto que vai agora no Aparelha Luzia. Dia 31... Espera aí. Está falando aqui. Vamos entrar já. Dia 31 de agosto, a gente tem um projeto no Aparelha Luzia, que é um musical. Que é homenagem à música negra. Então, eu vou cantar blues com uma banda, aí vai ter um outro músico que vai cantar samba, sou, e um outro músico que vai cantar samba. E é um projeto da Rádio Boa Música FM que vai para lá. E a gente poderia ver depois para ele participar também, tocando lá. Ia ser bem massa para divulgar o trabalho dele. A gente pode pensar depois em uma parceria, para eu cantar e você tocar. Uma ideia legal. O que foi que falou isso aí? Eu fiz isso. Foi a Mariana e a Sabrina. Então, a gente pode pensar nisso depois. O que eu fiz agora, eu fiz com um amigo meu. Ele toca... Ele toca... Ai, meu Deus. Rayane vai dançar. Vocês cantam, ela dança. Saxofone. Ele toca saxofone. Eu fiz uma versão do... Saxo. Puxa, mano. E eu fiz uma versão eletrônica com a música de Phil Collins, que está no meu Instagram. Muito, muito bacana a música dele. Show, show. E... Assim é bom. Mas, Henrique, deixa eu fazer um pedido a você. Pode sim, claro. Se é bem-vindo. É... É... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Hum... Vai ser agora, vai acontecer um evento muito bacana de um amigo meu. Ele... Ele... Nossa, ele está fazendo uma... Vai ter uma gravação de um DVD lá no bairro fim de semana. Bairro fim de semana. É, no bairro fim de semana. Vai ser agora. Ela vai colocar a sua tia, não? É. Não tem isso. É, vai ser com... É, no Jardim São Luís. Ah, não. É por aqui. Minha família de Ipiranga. É, não. Jardim fim de semana, é. Então, vai ser dia 27 de agosto, tá? No local vai ser na igreja CBH. Manda aqui pra mim o banner. É, vou te mandar o que está no meu Instagram aqui. Ele está gravando um DVD. Ele, além de tudo, ele é barbeiro, né? Ele trabalha... Ele tem um salão de beleza muito bacana também, que só faz barba. Só que ele tem um diferencial nesse salão dele. Ele faz um trabalho com as crianças também. Ele dá aula, um curso para as crianças de 9 anos até as 16 anos de idade. Ele faz curso com as crianças de graça. Pô, que legal. Isso é legal. E é ali no Parque Santo Antônio que ele está. Ele poderia vir falar sobre esses cursos. Eu vou falar com ele. Ele canta rap em evangelho. Góspel. Góspel, né? Que massa. Qual que é o Instagram dele aqui, ó? Ó, tá aqui, ó. Deixa eu te passar pra você. Colocar aqui agora na tela pra todo mundo ouvir aí. Ai, meu Deus do céu. Brincadeira. A gente tem que falar mesmo. Tem que divulgar. Não, é muito legal. O pessoal está vendo aí na tela aí, ó. Ó, eu sei que o hashtag está eu... Continuou. O nome do hashtag dele é eu. Continuou. Tá, vamos procurar pelo Instagram. JK, boa patrocinadores, tal, tal. Tá aqui com a unidade. Rapaz, tá na Zona Sul. Carlos Braga. Tá aqui, ó. Carlos Braga. No Instagram dele lá. Carlos, underline, braga. Ah, underline. Underline, braga com dois Gs. É. Tá aí, ó. Aí ele aí. Esse aqui é o primeiro? É, esse aí mesmo. Então, esse aqui é o Instagram dele, pessoal. A galera que está assistindo aí. Aí, Carlos Braga. A gente olha o trabalho dele aí. Estou seguindo aqui, ó. Olha o trabalho que ele faz. O trabalho dele é muito legal. Entendeu? Legal. Ó, a voz está legal. Põe aí para a gente ouvir aí. Entendeu? Já foi direto ali, né? Aí, está vendo? O trabalho dele vai ser aí, ó. O evento que vai acontecer no fim de semana. Esse aqui, né? É esse aí, ó. Poxa, mano. Olha que massa. Já pensou a gente tocando lá? Eu cantando e você tocando lá? Nossa, a ideia vai ficar na minha cabeça. Porque eu nunca pensei. Eu vou até falar com... Aqui, sim. A Rai não vai falar? A Rai não vai falar? É a Lucia Andrade. Lucia Andrade. Ah, é, Rai. É verdade. É. Gente, uma coisa que ela gosta é de moda. Então, fala aí um pouquinho de moda. Olha, gata, fala isso. Fala de moda. Tá. Tá pegando. Tá pegando aí? Aparece bem aí na cana, aí, ó. Manda um oi. Fala do seu Instagram. Oi, pessoal. É, o Meguinho. Oi, pessoal. Com esse cabelo lindo seu aí, enroladinho, caracoladinho. Massa. Fala. Fala. Fala do seu Instagram. Quantos anos você tem? Qual os anos você tem? Eu tenho 14 anos. Tá. E hoje você gosta de fazer o quê hoje? Você tem pensado hoje sobre isso em alguma área que você queira trabalhar? Na sua idade? Eu gosto da ideia de ser psicóloga. Psicóloga, bem legal. Mas também gosto muito de dança. De dança, massa. Todo tipo. Todo tipo de dança. Todo tipo. E dança muito, viu? Porque eu já vi. Na rádio, falando do seu evento. Isso é bem massa. Na rádio, falando do seu evento. Oi. Tudo bom? Estamos na rádio. Já vai continuar. É o Carlos, gente. É o Carlos. E aí, meu brother. Assiste o programa aí, irmão. Entra no nosso site e assiste. Estamos falando... É ele? Ah, é ele aqui. É ele. A gente tá falando de você aqui no programa. Estamos falando do seu evento. De gravação do TV. É. E venha participar do programa. Tamo junto. Ó, pessoal. Amém. A gente tá ao vivo aqui. Isso aí. Amém. Você também. Deus abençoe você e seu projeto aí. Carlos Braga. Falando do evento que ele vai ter, viu, gente? Mostra aí. Dia 20 e sete. Tamo junto, Carlos Braga. Deus abençoe aí. Boa sorte. Tudo de bom. Tamo junto. É um monte de pessoa. Ó, que massa. Oi. Que legal. Tamo junto, tá? Tamo junto aí. Tá, vou tirar um dia você vir pra rádio, fazer entrevista com você aqui e falar do seu projeto, viu? Fala pra ele assistir aí o que tá falando dele aí. Fala pra ele assistir. Ah, tá. Ele tá falando do salão dele. Beleza, Carlão. Fui com Deus. Tá lá no salão. Ó, salão lindo, hein? Massa. Ó, salão legal. Fica onde? São Luís? No parque Santo Antônio. Santo Antônio? Que massa aqui do lado, cara. Entendeu. É depois do cemitério, né? Perto do ponto final do chacra. Eu quero conhecer, cara. Massa. Vem aqui fazer um programa com a gente. Ele vai vir, ó. Se marcar, você vem aqui na rádio, viu? Fala do projeto. Tchau. Tamo junto. Deus abençoe aí. Bom trabalho. Tchau, tchau. Cara, que massa. É muita gente com talento aqui. Massa. A gata vai falar. Vamos ver agora. Continua aí você. Você pensa em ser psicóloga, é isso? Sim. É você tem mente nisso? Você volta de dança. Isso. E você faz dança hoje também? Ou não? Faz aula. Não. Você está aprendendo sozinha? Sim. Que massa. E como é difícil para você aprender os passos? Ou você já tem facilidade? É, eu tenho facilidade. Você tem cara mesmo. Você tem cara de artista, gente. Você também tem cara de artista. Eu tenho mesmo. Não tem? Tem. Postura. Tem até postura. Porque você não colocou nada. Faz arte. Faz arte. Faz arte. Estou providenciando aí uma aula para ela. Poxa, que legal. Vou dar um empurrãozinho, né? Que massa. Não, vai. Vê se vai, não. Ela vai, porque ela tem cara de artista. Eu vou falar um pouco de você. Vem aqui. Vem aqui do meu lado. É. Ah, tu se apaixonou por ele. É. Esse aqui é nosso... Olha que moleque bugio. Júlio César é o herdeiro do DJ Alex e da Ângela. Herdeiro das dívidas. Dá o microfone. Passa o microfone para ele falar. Ah, eu ia virar o meu. Esse aí já sabe o que é rádio. É. Vamos ver se tem voz de agricultura igual do seu pai. Imagina o César. Tem 10 anos. Só vai pedir pensão não, lembra, né? Gosto de dançar também, bastante. Ele dança hip hop. Olha, que legal. Ah, é? Dança hip hop. Que legal. Que massa. Vai, gente, pedir dança. Ó. Ele fica meio tímido, né? Ele fica muito tímido. Ele fica muito tímido. Gente, a gente, aqui na nossa região do Capão Redondo, tem muito... Capão Redondo também é a sua região, que é Paraisópolis. Paraisópolis. Tem muito artista, muita gente aí que tem... Paraisópolis é um... Que nasceu com esse dom. Mas, pra falar a verdade, os melhores talentos saem assim, de comunidade, de papela. Passa o microfone pra ela, por favor. Os melhores talentos saem de lá. E, às vezes, as pessoas veem o seu passado e não perguntam o seu passado. Gê, pega o celular aí, tá? Sim, na verdade, é que eles precisam de uma oportunidade, precisa ser descoberto, de reconhecimento. Tem muitas crianças na ONG, onde ele faz, que você olha, você vê que elas têm talento. Cada menina linda fazendo balé, que eu fico imaginando, todas as vezes que eu vejo, eu me emociono. Se eu ver dez vezes repetitivo assim, eu me emociono da mesma forma como se fosse... Não, eu imagino, eu imagino. É que é muito lindo, sabe? Só que também tem um detalhe. Não adianta só a ONG oferecer isso, porque também tem mães que não são tão interessadas. Elas colocam a criança lá, você entendeu? Falou tudo. E aí tem momentos que, dia das mães, apresentação pras mães, a mãe não vai. A criança vai apresentar pra quem? Pra mim? Que sou a mãe do Júlio César. Eu tô na memória, desde pequena, uma musiquinha que eu cansei na escola no dia das mães. É, café da manhã, que eles promovem pra família. Olha que legal. E assim, as crianças vão e você vê que elas ficam meio que perdidinhas. Por quê? Porque também precisa do incentivo. Com certeza. Nas comunidades. Mas é muito interessante, é bem legal. Legal você falar sobre isso. Você que é mãe, vamos supor que seu filho tá num projeto desse. Ele já fica ali esperando, né? Pra cantar pra você e ver assim, ó, minha mãe e meu pai ver. Eu faço das tripas relações. Tem eventos dele que é em dezembro, dia de sábado. Imagina a minha situação. Eu abro mão, eu falo pra meus clientes. Gente, desculpa, amo vocês. Vocês vão ficar lindas até as duas da tarde. Mas às quatro eu tenho um compromisso com o meu filho. Ele tem que abrir as cortinas e me ver lá. Eu sou presente dele, né? Então, assim, não adianta eu mandar minha vizinha. Ela tá. Mandar alguém. Não, eu tenho que tá lá. Eu tenho que ver. Ele chega primeiro que eu. Eu chego depois. Mas no último minuto do segundo tempo, tá chegando lá. Filha, a mamãe tá aqui. Então, um recado aqui. Vocês responderam. Desculpa te cortar. Adriana MC mandou, né? DJ, você é gato. Parabéns pela família linda. Boa, gente. Ganhei meu dia hoje. Adriana, não faz isso. Adriana, não faz isso. Ele vai ter que pagar várias Heineken hoje. Ah, vai. Hoje vai. Obrigado, Adriana. Adriana MC. Mas isso é legal. Mas isso é legal. Isso acontece. Às vezes, eu tô tocando nos eventos, assim, fugindo do foco da gente estar falando sobre as mães que estão comparecendo nos eventos dos filhos. Às vezes, eu vou tocar em alguns eventos. A Ângela, ela tá no cantinho dela lá com os tal. A única coisa que ela não gosta é quando alguém chega com bebida em cima do equipamento. Isso aí, ela sempre vai brigar mesmo. Qualquer moleque chegar com os tal. Mas chega um monte de mulheres novinhas. Novinhas, todas as mulheres. Teve uma lá que, uma vez, quase empurrou ela. Não sabia nem que ela é minha esposa. Caraca. Mas ela sai de boa. Ela, opa, calma. Sim, sim. Ela me deu a cumpelada de impulso. Não sei se eu preciso ver o DJ aqui. Eu a conheço, hein. Tipo, a única coisa da minha preocupação maior é só de cair uma gota de água no aparelho, só. Mas enquanto eu vou agarrar o DJ, ai, morra, porque... Você continua tocando nos eventos. Hoje você está com alguma agenda de show para divulgar para a galera. Então, eu agora vou estar, sábado agora, dia 27, vou estar fazendo o bar da Marcela, lá no Riveiras, né, Angel, lá no Marinas. Na Marinas Bar. Na Marinas Bar. Tem uma galera interna ao vivo, aí vem lá de casa, se quiser. Repete o nome, aí, o pessoal que está chegando ao vivo, aí. Então, vai ser no bar da Marcela, no Riveiras, na Marinas, Rivas Bar. Certo. Está no meu Instagram também, a informação lá, e no meu Facebook. E... Ele dá nossa agenda. Não só, não só, é, quando ele lembra dos eventos, é tanta coisa. Só que eu gosto de botar tudo no meu e-mail lá, que fica mais tranquilo. E tem mais dois eventos, vou estar em Campinas também, fazendo uma balada também, uma eletrônica também lá, porque é a minha área mais deep house. Só que quando tem uns eventos, assim, que é mesclado, que a gente fala mesclado, eu toco de tudo. Desde o funk, do axé, até o forró, os anos 70, eu coloco menudo. Tem festa que eu coloco, tem festa que é num bar que já virou uma pub, eu toco menudo. O pessoal se acaba, mano, se acaba o menudo, mano. Nossa, olha a onda. Onda, essa música aí nunca acaba, né? Mola. Porque é aquilo que eu falo, pra ser DJ, pra ser DJ é fácil, o cara tem que agitar o público. Eu, além de ser DJ, também faço a locução, o Zou também com o público, entendeu? Aí tem que brincar, né? Porque tem gente que contrata DJ pra casamento, aniversário e festa, e o cara fica sentado no notebook lá, põe a playlist lá e pronto, o cara fica lá. Ele fica assim. Ele fica assim, só tomando, só tomando e fica lá. Aí você tá tomando, mas você vai... Tá ruim também. E eu sou diferente. Os outros falam assim, poxa, Alex, você é o único DJ que não dá prejuízo na casa. Eu não gosto de balde de whisky, vodka. Não, quando eu vou sozinho, eu não bebo mesmo. Mas agora, quando ela vai comigo, eu já peço logo na casa. Eu quero um balde, se tiver de raio, se não tiver, vai o que tiver melhor pra ela ir. É o Budweiss e outra coisa lá. Tem uma pergunta aqui da Bruna, já foi respondida? Da Bruna, falando sobre... A Bruna perguntou, boa noite. DJ, como você iniciou como DJ? Você já respondeu, né? Já respondeu. Tá. Entendeu. Eu comecei vendo o pessoal lá, tocando lá e depois fui aprendendo. A Sara de Bahia. Vamos só ler as mensagens aqui, porque a gente tá deixando o pessoal e mandando mensagem e a gente não tá respondendo nem lendo, né? E aí fica chato eu não interagei com eles. Aí aqui, ó, teve uma pergunta, deixa eu ver. Já tá lá em cima já, ó. A gente tem que ler as mensagens. Sara de Bahia. Oi, moça. Lindo o seu cabelo. Como pintar o meu cabelo sem prejudicá-lo? Aí é pra vocês, né? É pra vocês. Ô, Sara! É pra você ou pra ele agora? Os dois. Tá, legal, legal. Oi, Sara. Tá me vendo? Então, Sara, você procura um bom profissional. Caso contrário, você esteja em São Paulo, você vem aqui, ó. No Salão Você é Mais Bela. É isso aí. Procura o rei. Em frente ao metrô Capão Redondo, não tem erro. Aí você vem aqui. Moça linda você, o Diego falou aí, ó. Obrigada, Diego! Obrigada! Ô, beijão bom, viu? Diego, muito obrigado pelo carinho. Foi a Angela que respondeu. Beatriz, já falou. Beatriz, alô, Rick. Tá, já respondeu. Respondeu sua pergunta, Beatriz. Mariana. Ah, tá. Isso aqui eu não vou ler, não. Já falou. Deixa eu ver. Mas isso é legal, o pessoal interagindo, né? Eu acho que tem uma última pergunta pro rei. Tá. Luísa Andrade, eu quero ouvir a voz dela. A gente leu também, né? Leu, já. Luísa Andrade. A Isa falou que ama a Ray. Quem é? Tá, a Isa falou que ama a Ray. Tá, a Isa falou que ama a Ray. Olha. Aí, ó. Aí, deixa eu ver. Tá, tem mais. Tiago, o cabeleireiro é calado. Ai, ó. O cabeleireiro é calado. Também dá dicas de cursos para fazer. Quero ser cabeleireiro também. Ó, que massa. Gente, vamos ficar ligado no chat aí, já. Não pode esquecer o pessoal. Então, Tiago. É só você puxar. Ela corta. Porque você tem que... É, porque, ó. O Fátima entrou. Porque você tem que ir acompanhando. A gente não pode perder. Porque senão, pelo celular, passou um tempo, você perde a mensagem. Então, a gente tem que ficar sempre de olho no chat aí. No chat. É muito legal isso aí. Dá atenção para o pessoal aí. Esse dia eu estava passando uma menina. Eu até coloquei no meu Instagram. Ela faz... Ela faz... Ela vai em casa, em casa, perguntando sobre o BOP. De qual é a rádio que a pessoa mais gosta de ouvir, né? Entendeu? Isso é legal. Tiago falou que eu sou calado, né? Não sou, não. É que eu estou acompanhando aqui o chat. Mas, enfim. Dicas para curso. Tem várias escolas boas. Eu comecei em uma em particular. Não vou... Não sei se posso citar o nome. Posso, Rick? Não. Não vou citar o nome. Pode citar, sim. Pode citar. Pode citar. Dicas. Pode citar. O meu primeiro curso foi pela Embeleze. Mas, na época, a Embeleze ainda não era franqueada, né? Era uma única Embeleze em São Paulo. Hoje temos várias franquias aí espalhadas no estado todo, no país inteiro, né? Eu acho que era a melhor aula era essa da primeira aula. E só que, assim, talento também conta muito, né? Muita coisa... Muita coisa eu sou autodidato. Eu já fazia antes de ir para o curso. E o legal com a sua experiência é que você pode até você mesmo dar esse curso para as pessoas, né? Sim, sim. Fala só o WhatsApp que eu vou te chamar lá no ar. Pronto. Eu vou deixar aqui para o outro. Aí a gente começa depois. Olha só a dica que eu vou dar. Olha só a dica que eu vou dar. Eu sou meio malandro nessa situação. Olha, segunda-feira... Amor. Amor. Segunda-feira... Amor, olha só. Segunda-feira o salão é fechado. De repente começa a dar aula de cursos para os pessoal. Cursos para futuros cabeleireiros. Para mim... Precisa de atenção para aprender sozinho. Muito bem. Eu sou muito hiperativo. Então se tiver só eu na sala com o professor, no caso você, eu vou aprender melhor. Se tem muita gente, eu fico olhando para as pessoas e acabo não prestar atenção por causa dos hormônios. Para mim vai ser um prazer. Ah, então. O melhor está ficando vermelho. Esse negócio que você falou, que os melhores cabeleireiros e outro tipo de profissão é o dom. Isso é verdade. Só que como hoje o mercado do trabalho está um mercado que está caindo, então as pessoas tentam grudar em alguma coisa. Porque qualquer mulher que vai ficar sem fazer unha... Qualquer mulher que vai ficar sem fazer o cabelo. Às vezes você tem 10 reais e você pega e fala assim... Oh, você pode lavar meu cabelo e fazer? A pessoa pega. Então se você for ver, dá para você levantar um dinheirinho... Eu vou falar uma coisa rapidinho que eu lembrei, Jéssica. Só que tem assim... Tem que gostar muito. Eu falei para a Angela esses dias no salão que eu sou o tipo de pessoa que se eu encontrar um cabelo na comida, eu coloco molho e como. Eu gosto de cabelo. Realmente. Entendi a sua frase. Entendi a sua frase. Então tem gente que quer pelo financeiro, realmente. É o que eu estou falando. Hoje em dia no mercado... Então a gente tem que ter um certo... Hoje em dia como o mercado de trabalho está ruim, então as pessoas estão grudando em qualquer coisa. Qualquer coisa não, né? Porque qualquer coisa você não vai ganhar dinheiro. Não, mas eu estou falando assim. É o termo. Entendi o que ela falou. Por exemplo, é a mesma coisa uma pessoa que quer ser locutor. Hoje é locutor de porta de loja, que é uma profissão maravilhosa. Maravilhosa, isso. Eu faço também essa área muito tempo. Se agarro naquilo que... Tem gente que é Uber, parou de ser Uber para vir a locutor de porta de loja. Só que aí, por exemplo, eu cobro um valor. O meu preço é esse, eu não baixo. Só que tem gente que quer cobrar 50 reais, 70 reais, 100 reais. Não vira. Nós profissionais não vira. É aquilo que ela... Não, eu estou falando no termo assim. Ele entendeu. No termo assim, vamos supor assim que você está em casa. Você está em casa, né? Aí vamos supor assim. Não tem nada para fazer. A Raiane Pé e fala assim, Jéssica, você pode fazer meu cabelo? Ela vai lá e gruda. Pessoal, vamos cortar rapidinho para a gente ir para a doação de sangue, a nossa campanha de doação de sangue. É isso aí. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês os nossos acessos. Quantos acessos aí? Atualiza a página aí para ver quantas pessoas online tem para a gente agradecer aí. E os fãs da Jéssica também que têm acompanhado a gente, inclusive nas redes sociais. E quero agradecer a você aí que está online com a gente. As pessoas estão mandando mensagem para nós. Quero agradecer a essas pessoas bonitas, a família linda que está aí. E é você também, cabeleireira aí. Muito obrigado. E desculpa, seu nome é... Revelásquez. Revelásquez. É o Revelásquez. Ele é poderoso. É um nome poderoso, gente. Muito forte. Mais forte, hein? Eu falei para a Anja que um dia ela achou alguém poderoso para o salão dela. Pronto. Foi dito e feito. Hoje eu trabalho em salão, gente, mas eu sou enfermeira formada. Eu estudei seis anos. Estou na área da saúde. Amo a área da saúde. Sou apaixonada pela área da saúde. Entendo bastante. Legal você falar isso. Ajudo bastante. Mas tenho muito amor pela área da beleza também. Então eu sempre tive várias opções de trabalho. Certo. Porém a área da saúde é apaixonante. Amo demais. Sempre que posso estou ajudando alguém. Sempre que posso estou em hospital. De vez em quando faço home care. Já fiz bastante. Então assim, trabalho na área da beleza porque amo. Faço com amor. Faço com carinho. Gosto de deixar todo mundo bonito. Mas deixar saudável e bem também eu gosto. Então fala para a gente um pouco sobre doação de sangue. O que você fala para o pessoal aí de casa sobre doar sangue? Então, quanto a doar sangue existe aquele papo de Ah, eu estou com alguém internado no hospital. Tá, mas a minha mãe é opositivo. Tá, mas aí você vai pedir opositivo? Não, gente. Vamos correr no hospital. Vamos ajudar. Muita gente precisa. Todo tipo de sangue é bem-vindo. Sabe? Todo mundo que está lá está precisando. Ah, eu só vou lá porque tem alguém doente. Não. Eu vou lá porque eu quero doar. Porque eu quero ajudar. Porque eu quero salvar uma vida. Independente de qualquer coisa, eu estou ajudando. Entendeu? Vou chamar meu vizinho. Vou chamar minha amiga. Eu passei por uma situação muito difícil em dezembro com a minha mãe internada. Precisei de exame de sangue. Ela foi a óbito, infelizmente. Mas quando eu pedi, teve pessoas que virou para mim e falou assim para mim, Angela, será que quem usa entorpecente também pode ir lá? Então, assim, muita gente, usuários de entorpecentes, queriam me ajudar. Mas, infelizmente, não podiam pelo tempo, né? Assim, porque estava muito recente que tinha usado. Não que eles não possam, tá? Não que não possam, né? Não que não possam. Mas depende do tempo, né? E também teve essas ajudas dessas pessoas. Então, quem puder doar, vai no hospital, doa, vamos salvar a vida. Todo dia está nascendo, está morrendo. E todo mundo está precisando. Então, todo tipo de sangue é bem-vindo. É isso aí, galera aí de casa. Você conhece pessoas que não podem doar sangue, mas gostariam de doar e sentem por isso? Sim, sim, sim. Eu tenho bastante pessoas debilitadas, que têm vidas debilitadas, que a saúde é debilitada. Sentem vontade, fazem tratamentos. Porém, vão até o hospital porque elas fazem tratamento, né? Estão sempre lá e sabem da situação de outras pessoas que também é o caso delas. Que elas também não podem receber qualquer tipo de sangue. Elas, sim, têm vontade de doar, mas também não podem. Olha isso. Entendeu? É muito importante que as pessoas façam doação, se puder, né? Ajudem a ajudar vidas. Não é só um prazer, mas é você saber que você está ajudando pessoas. E você sabe que a gente não está livre de algum problema de saúde. Hoje não é você, mas amanhã pode ser você ou alguém da sua família e você vai precisar dessa doação também, né? Olha a junção de coisas da minha vida. Eu trabalhei um tempo na área da saúde, gostei, tudo. E aí o que acontece? Quando eu saí, né? Larguei tudo, um mês pra trás, estudo e tudo. Eu fui pra área da beleza. E aí uma cliente teve CA. E eu cortei o cabelo dela, eu fiz o cabelo dela e raspei. Teve câncer. Ah, tá. E aí eu cortei, raspei a cabeça dela com o coração assim, sangrando. Ele não estava chorando, ele estava sangrando. Mas eu tinha que ser forte. Nossa, imagina. Porque eu tinha muito amor por ela. Tenho muito amor por ela. E depois acabou um tempo, isso é uma das situações que eu já passei. E aí eu fui pro hospital, fui visitar, fiquei com ela, bate papo. Hoje ela está super saudável, o cabelo está crescendo. Então assim, juntou o hospital com a área da beleza. Teve outra cliente, há muitos anos atrás também, que fazia a unha comigo, lá no Brooklyn. E com o tempo eu saí desse salão, a minha comadre foi trabalhar com ela, na casa dela. E acabou que a mãe dela ficou doente, internada. E eu fui cuidar da mãe dela no hospital. Eu fazia a unha dela, eu cuidava da mãe dela no hospital. Depois a mãe dela veio a óbito. Mas também juntei as duas coisas. A área da saúde com a... É, entendeu? Então são coisas assim que eu amo. Que eu gosto, sempre trabalhei em farmácia também. É legal você falar, viu, isso. Que legal, parabéns. É bacana. Então vamos pra campanha de doação de sangue. Fica historizados com a gente aqui na Rádio. Vamos doar, gente. Vamos doar. Vamos mandar convite pros amigos. Vamos fazer um bannerzinho. Vamos pedir pra todo mundo doar sangue. Qual que é o hospital que seja, tá precisando. Com certeza, é isso aí. Bora pra campanha de doação de sangue. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você permite. Seja a fé ou a fé. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pretende. Seja a fé ou a fé. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até quatro vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde. Governo Federal. É isso aí. Essa foi a campanha de doação de sangue aqui na Rádio Boa Música FM. Vocês querem falar alguma coisa? Vamos jogar a notícia aí. A gente vai finalizar daqui a pouco o programa. Se tiver mais mensagem. Tem mais mensagem aí? Tem um do Paulão. Paulão, vamos ver. Oxe, meu Deus. O que que tá acontecendo com esse pessoal? Não, não dá pra... Hoje não tem como, mas a gente combina aí mais pra frente. Deixa eu produzir uma batida pra ele. E aí, aqui sou eu, Henrique. Tô junto com o DJ. E a gente vai pensar em alguma coisa aí, né? Aí já vem a Raelle dançando. Não posso fazer nada porque eu não sei fazer nada disso. É isso aí, gente. Mas a gente vai mais pra frente pensar em algo aí. É legal vocês darem dicas pra gente de como deixar o programa mais animado aí. E já é animado com a Jéssica aqui todos os dias. Porque a Jéssica, ela faz eu rir o tempo todo. Ela... E aí, se a gente tiver música, se a gente tiver mais conteúdo, tamo junto aí. Pode dar dica pra gente que demorou. Vamos entrar agora no Superfã. Daqui a pouco a gente continua que tem notícia das celebridades pra gente agora em tempo real. Bora! Vamos lá! A partir de agora no seu rádio, Superfã, Superfã. As melhores músicas do seu rádio. Informações, entretenimento, Superfã, agora no seu rádio. Fala aí, gente boa! Tudo na Santa Paz? Estamos chegando mais uma vez aqui na sua rádio preferida. Pra começar mais uma edição do nosso Superfã. Superfã de hoje que vai contar pra você a história de Katherine Elizabeth Hudson. Que nasceu em Santa Bárbara em 25 de outubro de 1984. Você não vai conhecer, né? E se eu disser que essa artista é conhecida pelo nome de Kate Perry. Aí sim, né? Então, Superfã de hoje com Kate Perry. Cantora, compositora e atriz norte-americana. Que começou a sua carreira cantando em igrejas. E chegou a lançar um álbum de estúdio de música gospel em 2001. E esse álbum foi intitulado Kate Hudson. Mesmo nome artístico usado por ela na época. Mas que teve suas vendas aí canceladas devido ao fechamento da Red Hill Records. Gravadora, então, naquela época, responsável aí pela produção do álbum. Após mudar seu nome artístico para Kate Perry. E mudar o seu estilo musical para o pop rock. Ela conheceu um produtor. E assinou com uma nova gravadora em 2004. Ela, então, gravou seu primeiro álbum chamado Kate Perry. Também conhecido como Diamonds. Mas foi cancelado antes do seu lançamento. Em 2005, ela mudou, então, de gravadora. E assinou com a Columbia Records. E gravou um álbum com o grupo The Matrix. Um álbum com o mesmo nome. Alguns dias antes, o álbum também foi cancelado. Só um pouquinho das histórias, né? Aí, em 2007, Kate Perry assinou com a Capital Records. E no ano seguinte, finalmente, ela lançou o seu primeiro álbum de estúdio. De música pop e pop rock. O primeiro single do álbum foi I Kissed Girl. Que ficou na primeira posição das paradas musicais da Austrália, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia e Reino Unido. E foi o primeiro hit da carreira de Kate Perry. E antes dela se tornar mundialmente conhecida e também polémica. Vamos começar, então, o nosso super fã de hoje com o Kate Perry. Aqui na sua rádio preferida. Super fã. Super fã. O primeiro notar debalagem, quer que eu possa ser uma luta? Super fã. O primeiro notar debalagem, quer que eu possa ser uma luta... Oh, você vai ver que eu possa ser uma luta. Pode mandar me esconder. Não pode escrever minha história. Eu estou sobre a hora de... I won't just conform No matter how you shake my core Cause my roots stay wrong deep Oh, oh yes, I'm gonna fight Don't doubt it, don't doubt it Victory is in my veins I know it, I know it And I won't negotiate I'll fight it, I'll fight it I will transform When the fire's at my feet again And the production's unbelievable So good, I'll whisper away She's going to do it You're out of time But still I rise Ready, come on There's no accident When you think the final Think again Don't be surprised I will devise I must stay conscious Through the madness and chaos So I call on my angels They say Oh yes, a little faith Don't doubt it, don't doubt it Victory is in your veins You know it, you know it And you will not negotiate Just fight it, just fight it And be trapped Oh, 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 oh You're out of time, but still I rise Champions, a rise up This is all the stuff, no accident But I'm only being the final nation Well, don't be surprised, I will still rise You're out of time, but still I will still rise É isso aí, estamos voltando ao vivo aqui na Rádio Boa Música FM Eu quero agradecer a todos vocês aí que acessaram o nosso site Que estão sempre com a gente aí Antes de ler as mensagens no chat Gé, faça os redes sociais aí Fala um pouco sobre você para a galera nova que está entrando no site Sobre quem é a Jéssica Maíra Pedreira Gata Para a gente resumir o programa Oi gente, meu nome é Jéssica Maíra Pedreira Gata Tive um vídeo que viralizou na internet Saí em seis países E estou aqui na Rádio Boa Música FM Então vem aí galera assistir a gente Quarta, sexta, das 19h às 20h Por enquanto que já pediram para a gente colocar mais vezes na semana Então a gente pode pensar nisso E hoje a gente passou porque a gente está com um pessoal aqui maravilhoso Que a gente vai passar também para falar das redes sociais dele A gente está com o DJ Oi, tudo bem gente? Novamente estamos aqui DJ Alex Carioca, DJ das celebridades, estamos juntos Redes sociais DJ Alex Carioca Oficial Youtube DJ Alex Carioca Oficial Fanpage DJ Alex Carioca Oficial Ou Google DJ Alex Carioca Você me acha todo o meu trabalho em todo o Brasil, mundo afora E o som de close também Que tem vários sets meu lá montado, mixado Desde os anos 70, 80, 90 Até a atualidade Está lá DJ Alex Carioca Oficial Também É isso aí Se apresenta aí você também Gente, eu sou a Ângela Foi um prazer estar aqui com vocês hoje Eu sou a Ângela do Salão Você Mais Bela Se eu não divulgar, meu filho está ali Ele vai me esguelar Então eu estou em frente ao Salão Eu estou no Salão Você Mais Bela SP Em frente ao metrô Capão Redondo Tá bom? Esse aqui é o Salão Ah, em frente ao metrô? Tá pertinho, massa Literalmente em frente ao metrô Capão Redondo Não tem como errar Chega lá, vocês olham para o lado Vocês logo vão me ver Só perguntou onde fica a Ângela Você Mais Bela Isso, na Avenida Professor Telemaco Número 3 Tá? O nosso cartãozinho é Fidelidade Tá bom? Vocês vão lá, vocês vão ganhar também E no meio da semana o Rick vai sortear para vocês Algumas coisinhas que a gente trouxe para vocês Tá bom? Legal, legal Alguém vai ganhar uma mão Alguém vai ganhar uma sobrancelha Olha Uma hidratação É Uma escova Ele vai sortear aqui para vocês, tá bom? Isso aí Desde já, muito obrigada Foi ótimo Foi muito bom conhecer vocês A gata O Rick É que agradeço É massa Tá bom? Foi muito bacana Obrigada, gente Velasque Não dá para expressar, né? O português a gente fica pobre de tanta felicidade São pequenas coisas que enchem a nossa vida de orgulho Mas é isso Revelasques Facebook, Instagram Tá? Cursos, eventos, maquiagem Cabelo Tá? Quem precisar aí é só me procurar no Você Mais Bela Tô juntinho com a Ângela É isso aí Obrigado, Jéssica Obrigado, Rick Vai ser contrato blindado entre os dois Massa, massa Rayane passou Instagram Face Quer passar? Quer passar? Você também tem? Já passa Meu Instagram e o meu Facebook É Rayoliver Muito bem Meu Instagram é Angelo César Silva 1010 Meu Facebook é Angelo César da Silva Brás Olha, massa É isso aí Gente, vamos seguir meu filhote ali Angelo César É isso aí E vamos para o recado também Vamos seguir com o recado Qual é o próximo? Lê você Pode você Velasque Temos o Paulão Ele mandou para a Ângela Que gostou muito Do que ela falou sobre doação de sangue E fala para ela ter um espaço na rádio Boa Música FM Ela tem voz de locutora, ele disse A voz é muito bonita Parabéns Isso aí Tem também a Marinette Obrigado, Marinette Você disse que eu sou 10 Sou 10 Sou mil Sou o que você quiser, meu amor Beijo É isso aí É isso aí Fala só Resumindo mais um pouco Sobre o seu trabalho Que eu sei o que menos falou E o pessoal comentou Que você falou pouco Então é legal você comentar aí Então Eu estou aqui em São Paulo agora Nova temporada em São Paulo Voltei do Rio há pouco tempo E estou com a Ângela No Você Mais Bela Estamos aí Iniciando uma nova fase Certo, certo Eu quero me dedicar Totalmente ao salão 100% ao salão Casamos E casamos Pronto Graças a Deus Estou esperando o pessoal E quem quiser Tiver dúvidas também Sobre cabelo Eu vi que tem algumas dúvidas aí Falando sobre a coloração da Ângela Nós fizemos hoje Inclusive, né Ela veio pra cá Com um visual Meu Que eu coloquei E penteado Maquiagem Deputante Casamento Velório A gente faz tudo Tudo Tudo, tudo, tudo Tá bom? E temos Fazemos também eventos Feiras O que você quiser O que você quiser A gente faz É isso aí Eu quero Ah, seu Face Revelasques Facebook e Instagram Você só vai achar Revelasques É registrado esse nome, tá? Só tem eu mesmo Eu quero agradecer os acessos aí Nós chegamos a 8.481 pessoas Agora online No final do nosso programa É engraçado A galera Que tá aqui Quase 9 mil Faltava pouco Pra chegar 9 mil pessoas online Vamos chegar a 20 mil É isso aí, legal Em breve voltaremos Vamos chegar em 20 mil 30 mil Isso é bem legal Eu quero agradecer A todos vocês Que participaram com a gente Assistindo o nosso programa Quero agradecer mais uma vez As pessoas que anunciam Com a gente aqui na Rádio Boa Música FM Que se não fosse Esses anunciantes A rádio não estaria no ar A Ibestfit Academia Que fica aqui no Jardim Maracá Eu e a Jéssica Quero agradecer Ao Instituto Musical RT Uma escola que tem Vários profissionais Professores e tal Do canto O vídeo aqui Quero agradecer também A gente tá muito feliz Eu e a Jéssica Graças ao apoio de vocês Salão Sostila Santa Paula Lá em São Caetano Quero agradecer Mandar um beijão Pra Fê E pro Fê Os dois são Fê Pra Team Live Que fornece a internet pra nós Lojas Marisa Agradecer a esses parceiros Também A Loja Marisa Tem mais alguém O Projeto Gerações Que é uma instituição Não governamental Que tem curso de inglês Tem curso de balé E etc Muita coisa legal É isso aí Vem anunciar com a gente Pessoal Anunciei com a gente Aqui na rádio É só falar com a gente Através do nosso site Mandar mensagem pra nós O nosso e-mail é Diretor Arroba Radioboamusicafm.com.br Se você quiser anunciar com a gente Ou também pelo celular Fala aí o número Gera 981421890 É isso aí Pra anunciar aqui com a gente Seja bem-vindo A Rádio Boa Musica FM E você que quer ser locutor Ou quer ser locutora também A gente tem aqui a grade Com outros locutores Mas você também é bem-vindo Jéssica Quer falar alguma coisa? Fala também Que o pessoal quer ouvir sua voz É verdade Fala aí Você quer fechar Fecha agora com a Jéssica Falando aí Vou fechar assim Você tá ouvindo Rádio Boa Musica FM É isso aí 24 horas sem parar É isso aí pessoal Vamos todo mundo Fechar assim Mandando beijo E agradecendo esse dia Que eu tenho que ser abençoada Com vocês Com certeza Um beijão aí Pra vocês aí de casa Tchau pessoal Muito obrigado E até a próxima Agora vamos de música E não se esqueçam Esta-feira 19 hein gente É isso aí Esta-feira 19 E nossa rádio Ela é 24 horas por dia Então qualquer hora Que você entrar no nosso site Tem música lá No nosso aplicativo Na Play Store também Já tem É isso aí Beijão e até a próxima pessoal Uhul Isso aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri